Olá pessoal de Santo Antônio da Platina, estou aqui ao lado de grandes amigos e parceiros, estou aqui ao lado desse jovem, competente amigo Tobias, o nosso vereador vermelho também, esse grande parceiro que faz um belo trabalho aqui pela nossa cidade. Estou aqui com o nosso líder maior, Gil Martins, com Guilherme, com a Adete, com o Jefani, com o Cassão também, que estava aqui conosco. Nós estamos aqui anunciando uma grande notícia para a nossa cidade, duas grandes notícias na verdade. Nós estamos em período de recesso, estamos fazendo uma prestação de contas aqui para a cidade de Santo Antônio, que nós temos muito orgulho de representá-la em Brasília. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou a deputada federal da nossa cidade, que a gente representa essa cidade. Estamos então trazendo meio milhão de reais para asfalto e também um ônibus escolar. A gente sabe que são duas conquistas importantes, que novas conquistas haverão de acontecer, de se viabilizar. A gente, inclusive, está em contato direto com a comunidade, para a gente justamente saber quais são as demandas, quais são as necessidades para que a gente possa defender lá em Brasília. Inclusive, assumimos um compromisso com a comunidade católica, com a comunidade religiosa aqui da nossa cidade, de fazer a questão do asfaltamento até o nosso santuário. São dois quilômetros que precisam ser asfaltados, que são o sonho antigo da nossa cidade, do nosso padre. Então, nós assumimos aqui esse compromisso e agora iremos trabalhar para viabilizar também esse asfalto e outras conquistas, outras oportunidades, outros sonhos que a nossa cidade tanto merece.